no caso do João e da Poliana essa conexão já, tipo, de vocês é forte também nos bastidores de você e do Igor também, ou nos workshops que se intensificou ali? é, como é que foi esses workshops? ah, olha a gente não teve tanto workshop em Poliana Moça a gente teve mais antes da pandemia a gente teve um pouco e depois a gente teve um pouco também mas foi os workshops tranquilos de conexão tudo, teve workshop de beijo que eu já falei também como é que seria, pra galera que não sabe existe o beijo técnico, como é que seria um workshop de beijo? conta pra gente sai beijando todo mundo, vamos treinar beijos hoje, vem cá, vem você, agora vamos treinar com outra pessoa ali, como é que é? hoje é o dia do beijo, sai beijoqueira todo mundo é uma pegação generalizada, como é que é? que é isso gente? tô brincando, mas como é que é essa? como é que é o workshop? ela ficou até vermelha cortada, ela ficou quem são loucos não gente gente, o workshop de beijo eu só fiz com o Igor mesmo foi então teremos um beijo de João e Poliana? não sei oficialmente foi declarado? será? será? não sei gente, mas teve um workshop de beijo isso a gente isso a gente tinha falado há muito tempo que teve um workshop de beijo e foi tranquilo teve antes da pandemia e depois mas foram com duas preparadoras a última preparadora foi a Brenda um beijo, o Brendinha e aí é isso gente a gente vai lá e pronto e é esse beijo daquela ensaiada acho que é ajuda né até na conexão eu fiquei muito feliz com essa notícia é porque fica mais natural assim total é você precisa ter intimidade sim não adianta chegar na hora e aí ficar uma coisa estranha a gente queria que ficasse uma coisa legal pro público ver até porque é um negócio esperado pela galera né é também tem o João não sei também tem ali o Eric eu sou Juliana declarada eu e o Nicolas a gente tava tendo essa discussão a gente tava discutindo aqui quem é os crushes né quem que seria mais legal eu torço pro João ele torce pro Eric é não bom eu sou meio no mais ou menos ali assim eu queria ouvir de você também eu gosto do Juliana eu gosto do é Poli Poli Eric Poli Eric ou Eric Poli Eric Poli Eric Poli Eric Poli Eric tá mais bonitinho Poli Eric 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 parece tipo sei lá um país sabe pessoas que vivem porque vivem um país eu sou Eric eu sou Eric eu sou Eric 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 não tem os dois claro os dois chips mas claro né como que é Endgame Juliana gente claro você tem um time você Sofia tem um time Juliana claro Sofia e eu acho que não posso falar isso o que não fica à vontade querida não não posso quem mais torce pode falar pode falar o microfone tá desplugado conta pra gente Sossô não posso ah droga eu sou eu sou não posso não posso não posso eu sou eu sou que eu sou Obrigado.